E aí pessoal, vou estrear agora o peixe panga aqui na loja, ver se vocês verem. Trouxe bem fofinho os meus clientes, tem que fazer o que está bonito. É o que está mais do bicho. Esse peixe pessoal não tem escama, não tem espinha. É um bolo de carne esse peixe. Bom de criar que é uma beleza. Eu tenho dois peixes que estão lá no bicho. Aí eu resolvi trazer hoje para estrear, para ver se está certo. Vamos ver, se der certo eu vou mostrar para vocês que vende também aqui. Tá bom? Está lindo, tá pessoal? Bacana pessoal. E aqui ó. E aqui hoje o pilápio é grande. O que você vai levar? Vou levar. Vai levar né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a gente agora. Selecionado pessoal Seja para encostar para cá Nós temos aqui um cabelo Olha o peixe aqui O pão vai parar Então pessoal Peixe de lata De um quilo Acima de um quilo Mas o panga está bonito Está bonito o panga A Amanda já vai fazer o pirão dele Garantir o pirão do jogo Do jogo Nossa Vai tomar uma cerveja Uma raliquizinha Para quem bebe é bom Pois é pessoal Estou feliz da vida Está aqui aqui O peixe é todo grande Todo grande o peixe E aí nós vamos Estar aqui na loja Para ver se vai Está lindo Mas está lindo Você viu ele Está lindo 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 De verdade Primeiro Está bonito viu gordinho Vai levar peixe hoje gordinho Hoje eu levo Claro Vai ter peixe na sua casa Peixe o que gordinho Para ver se vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL